Música Pampa Debates, oferecimento GBLX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates aqui diretamente de Atlântida, Balneário de Xangri lá, junto a Saba, junto ao nosso lounge do Sesc, que continua com seu trabalho brilhante aqui. Eu estou, desde que vim, todos os dias de semana tentando fazer uma massagem aqui, não consigo o horário tal, e a procura pelas atividades que o Sesc nos proporciona aqui, inclusive hidromassagem na parte interna da Saba. E daqui a gente faz esse Pampa Debates, vamos passar aqui o carnaval inteiro, levando a opinião de empresários, de políticos, onde é que esteve o Carlos Marum, foi muito questionado, especialmente por Carlos Schwarzman. E assim a gente vai procurando avaliar o pensamento de cada um, de cada liderança, este Brasil e este Rio Grande de Deus, e para não falar também a nossa Xangri lá. E eu quero começar a apresentação pelo meu amigo Fernando Esbrólio. Fernando Esbrólio, que é presidente do Cinco Div, empresário do setor de veículos. Aliás, temos dois, três hoje aqui. Seja bem-vindo, meu caro Fernando Esbrólio, que está vindo pouco no programa, gostaria de te ter mais. Tu és daqueles que, como eu, são contra a vanguarda do atraso. Exatamente, eu agradeço este e outros convites que fizeram, me peço desculpas por não comparecer com mais frequência, mas te asseguro que a audiência e o pensamento estão sempre contigo. Mário Darós, nosso sócio e proprietário da Fertilizante Piratini. Nossa parceira sempre na Expo Inter, na Expo Direto, sempre junto com a gente. Mas, independente disso, o Mário é um grande amigo, um grande parceiro. E hoje é presidente do Sindicato da Indústria de Adubos, Ciarguês. Sindicato da Indústria de Adubos do Rio Grande do Sul. Mário Darós. Bom dia a todos. Para mim é um motivo de alegria conviver novamente com o Paulo Sérgio. ao vivo, né, porque ultimamente já tem que ter convido muito, meio vivo. Mas a minha presença aqui é história importante, considerando a presença de todos os senhores, o Ruga, o Pedro, o Ney e o Fernando, amigos nossos, companheiros. E, principalmente, o Paulo Sérgio. Muito obrigado pelo convite e sempre que a gente puder estar participando contigo aqui. Um bom dia a todos. Nosso presidente da Expo Direto, Cotrigal, está se avizinhando aí a 19ª edição da Expo Direto. Parece que foi ontem a primeira, né, né, né? E a gente está nessa cruzada, inclusive, com o troféu brasileiro Expo Direto. É, Paulo, eu primeiro queria agradecer o convite e dizer que é uma alegria estar mais uma vez junto com os amigos aqui nesse seu programa. Um programa que dá grandes oportunidades e, realmente, a Expo Direto parece que iniciamos ontem juntos há 19 anos atrás e hoje já estamos realizando a 19ª, que vai ser um grande sucesso aqui agora no mês de março. Meu amigo Pedro Teixeira, aliás, aqui nós estamos rodeados de amigos, né, pessoas afins. Pedro Teixeira era também de longa data, a gente tem convivência. Quando o Pedro ainda jogava o lezinho de piscina, depois ele foi saindo, botou o guri dele, né? Hoje, qual é o esporte que está praticando, Pedro? Eu caminho, na realidade, ando um pouco por ali e gosto muito, Paulo Sérgio, de fazer off-road. Andar na trilha, andar em lugares fora de estrada. Eu gosto muito disso, temos um grupo que pratica isso e é maravilhoso. Mas eu estava vendo o seguinte, tu cita um, tu cita outro e você diz que há 20 anos, há 25 anos, só nós que não envelhecemos, né? Nós parecemos que não envelhecemos, porque nós continuamos juntos aí. O Pedro Teixeira é presidente da Federação das Empresas de Transporte e nosso, claro, Baluarte da Planalto aí, né? Que transporta os gaúchos aí por esse Rio Grande de Deus aí. E na tua esquerda, o nosso decano, o Humberto Ruga é decano no futebol aqui na praia. Eu me lembro há 30 anos, quando eu comecei a jogar o futebol de areia, meu companheiro de zaga era ele, Enio Mota. Já muitos faleceram já, né? Mas ainda, graças a Deus, nós estamos por aqui. O nosso querido Humberto Ruga é zagueiro de primeira qualidade, presidente de tantas instituições que eu não vou nominar aqui, porque eu passaria o programa aqui nominando, né? Mas hoje, resumindo todas as tuas presidências, tu és presidente do Conselho Superior da nossa Federação. Humberto Ruga. Agradeço o convite e fico feliz por estar com tantos companheiros do ramo automobilístico. E me lembro do Mânica, que quando eu era presidente da Federação, é que foi lançada a Expo Direto, né? Que hoje é um sucesso mais do que nacional, é internacional. Então, para mim, é um motivo de alegria estar na presença de tantos companheiros e vamos para o debate. Então, vamos para o debate. Eu quero começar pelo... Eu não disse que também o idealizador, o criador da Pax, Associação dos Proprietários de Shangri-La, que é o meu amigo Pedro Teixeira, que criou um organismo virtual que hoje tem mais de quantos participantes? Sérgio, na realidade, tem que fazer uma correção. A gente lançou a ideia de discutirmos... Eu disse que é o criador. Nós lançamos a ideia de discutirmos a civilidade e começou pelo centrinho aqui de Atlanta. E nós lançamos essa ideia e o grupo se organizou e o grupo hoje é maior. As assinaturas que foram colhidas no primeiro manifesto eram um perto de duas mil assinaturas, porque o tema era um tema que envolvia toda a comunidade, todos que aqui veraneiam e tudo que tem influência aqui na região de Shangri-La e Atlanta. Então, isso é importante que se coloque, que o grupo é muito maior. Eu lancei e simplesmente fiz um grupo de WhatsApp para nós discutirmos o tema e o grupo cresceu pela importância que tem. Bom, mas não é bem isso que eu queria comentar, só para passar, porque eu não tinha dito a respeito disso, até porque o Sbroli tem um dos curadores de condomínios aqui da nossa região. Mas o que eu quero começar é ir debatendo a questão que está ainda palpitante da Cristiane Brasil. Vocês acharam justa a indicação do Cristiane Brasil? Acharam justa, correta a decisão da justiça em impedi-la de assumir o Ministério do Trabalho? Eu quero começar talvez com o mais polêmico de todos nós aqui, que é o Fernando Sbrovi. Ele consegue ser mais polêmico que o Hugo. É que o Hugo, de um certo modo, até é mentor da minha atividade, porque ele é mais antigo do que eu na... E o Hugo é benicoso, o Hugo é de pegar nas armas. É? É. Não tem esse registro. Não tem não, eu conheço bem o Hugo. Pois bem, sobre esse assunto, eu divido a resposta em duas partes. Primeiro, a qualidade da escolha, pelo nome da deputada, é altamente discutível. Até não me atrevo a avaliar as virtudes ou não que ela tenha para exercer o cargo. Há grande suspeita, há grande dúvidas de que ela tenha essa capacidade. Evidentemente que ela tem um espaço político em função do pai dela que a coloca aí. Mas o que é importante, que eu acho que é digno de discutir e de questionar, é a interferência do judiciário no poder do executivo. Isso é que realmente assusta, né? Porque a política está toda ela judicializada e, afinal de contas, a percepção que a nação tem é de que quem manda no Brasil é o judiciário. E aí nós vamos ter um desequilíbrio dos poderes. Isso é o importante. Mário Delos. Bom, reforçando o que o Fernando falou, nós não temos mais de exemplo, porque ela, historicamente, a gente conhece muito pouco da nossa, entre as, ministra, que não é ministra. Quanto ao fato dela questionar, que foi questionado o fato dela ter algumas ações, coisa parecida, nós, empresários, sabemos bem disso. O que é muito complexo o processo trabalhista quanto ao empresário nesse país. Nós somos refém de uma discussão aonde somente os funcionários têm todos os direitos, quase os poderes de fazerem e reclamarem o que querem. Sem a contrapartida do comprometimento, que eu digo, de responsabilizar o fato, as agressões que nós sofremos. Agora, ela, como ministro, reforçando o que o Fernando falou, eu não tenho muito a dizer e acho até que, como foi uma escolha política, vamos falar o quê? Acho que o Poder Judiciário foi feliz no momento que, embora interferindo, concordando contigo, por que que ela foi escolhida? Ela simplesmente foi escolhida por um fato totalmente político. Eu ia aproveitar a intervenção do Judiciário, do Executivo. Concordo. O Poder Judiciário, você está a favor. Nesse fato, talvez... A Justiça foi feliz? Ela foi feliz no momento da... Talvez, talvez eu não tenha sido muito feliz. Talvez a nossa infelicidade de ter uma pessoa que foi indicada por um fator político e o Judiciário, infelizmente, entrando nesse processo, ou felizmente, cortou, por que? Senão, seria mais uma ministra e a mínima condições do nosso pensamento de tocar o Ministério do Trabalho. Eu vejo, Paulo, primeiro, essa questão de nomeação de ministros, é uma prerrogativa do Presidente da República. Eu acho que isso não deve ser discutido. O Presidente nomeia o ministro que ele bem entender. Depois, se for bem nomeado, mal nomeado, tem problemas, aí que deve ser feito o questionamento. Agora, tirar os poderes de um Presidente da República, em que país nós estamos? Então, eu acredito que a nomeação dela é uma prerrogativa do Presidente, devia ser concluída. E quem é que de empresários hoje não teve alguma ação trabalhista contra a sua empresa? Eu duvido. Eu duvido que tem um empresário que não tem o que um empregado... E, às vezes... Tu tens questões de não ter registrado na carteira do trabalho o teu trabalhador? Não, eu não vou entrar na questão de registrar ou não registrar. Mas tu tem isso, Paulo. Nós não temos. Nós registramos 100% empregado. Então, não, não, só uma pergunta. Mas, mesmo assim, tem muitas ações trabalhistas fabricadas por advogados de plantão, que hoje, felizmente, com a reforma trabalhista, caiu em 90% das ações reclamatórias. Falando com alguns juízes de trabalho, eles disseram que daqui a uns dias não vão ter serviço, porque diminuiu muito, porque existiam muitas ações trabalhistas que não tinham fundamentos. Chegavam até a botar o mesmo pedido de indenização, com nomes e endereços errados, só trocavam o nome. Então, isso é um ponto da questão de legalidade. Mas eu entendo que a prorrogativa do presidente tinha que ser respeitada e, depois, qualquer dúvida ser resolvida. Bem, Paulo, eu entendo a mesma coisa que o MEI em relação à nomeação. A nomeação é do presidente, a prorrogativa é do presidente. Eu não conheço, não sei que razões, em processo, o judiciário utilizou para barrar a posse da ministra. Mas, se nós temos um sistema que os poderes são independentes, deveria se respeitar a nomeação do presidente. É a opinião minha. Depois, avaliado, se cometeu algum ilícito, poderia ser até afastado. Mas, não deixar a posse, eu acho estranho isso. Humberto Rougue. Bom, eu também sou da opinião geral. Não cabe ao judiciário intervir, embora a escolha tenha sido péssima por uma questão de negócio. Vamos falar claramente. Não tem condições de ser ministra, tanto é que a ausência dela não faz falta para o ministério. Eu entendo que o judiciário, a primeira preocupação que o judiciário devia ter é se preocupar com aquela desembargadora que diz que 30 mil é salário de escravo, ou com aquele juiz que diz que ganhando 500 mil não está nem aí para o público. Então, eu entendo que o judiciário devia ter uma posição mais firme contra o Supremo, não ser indicação. Para mim, quando você faz uma carreira, tem que ter um objetivo. Para mim, o objetivo do judiciário, do próprio Ministério Público, seria integrar o Supremo. E o que nós temos do Supremo? Indicações políticas. Então, eu entendo que o nosso país precisa de uma série de modificações, especialmente no respeito ao cidadão. O cidadão brasileiro não tem respeito por parte dos poderes. Agora, eu quero dizer, bem na verdade, até fazendo duas vezes, advogado do diabo aqui provocando debate, já que o programa é de debates. Veja que aqui a opinião dos senhores se contrapõe a opinião até de todos nós, de todos que criticaram, que elogiaram, quando a Justiça tomou a decisão, do Lula não assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Todos nós aplaudimos o judiciário. É diferente. Por uma razão semelhante, nós estamos agora condenando o judiciário. Não é diferente, não é absolutamente igual. Neste caso, ela está sendo impedida de assumir por questões de qualidade da sua carreira e das suas aptidões. No caso do Lula, era impedimento legal. É diferente. Qual é o impedimento legal? Não, os impedimentos que ele tem, né? Não, mas não tinha. Era tão processado quanto é processada, em instâncias diferentes, como é processada a Cristiane do Brasil. E não é para ver que a gente, muitas vezes, critica os parlamentares que hoje estão na situação, tem uma posição. Passa para a posição, tem outra e vice-versa. Isso acontece com nós também. Nós queremos é que os nossos possam ter caminho livre, fazer o que a lei determina. E os outros, não. Daqui a pouco, esses aqui estão errados e aqueles estão certos. Daqui a pouco eles estão certos e aqueles estão errados. É a velha história, né? Do herói do ontem, será o vilão do amanhã e vice-versa. Não adianta, é assim. É assim. A situação é exatamente a mesma. Eu discordo, Paulo. Pode discordar, é para discordar. Não, eu discordo porque eu entendo... Eu, por exemplo, não era contra a posse do Lula, quando a Dilma foi. Eu acho que cada cabeça uma sentença, né? O que mais? Aí é que a gente tem duas sentenças, para a mesma situação. Exatamente. O que é que está havendo? Os poderes não são harmônicos. Claro que não. Esse é o grande problema do Brasil. Os poderes não são harmônicos. E independente só o judiciário, é? É, é independente, porque consegue receber auxílio moradia sem pagar imposto de renda. Todos nós, cristãos, temos que pagar imposto de renda sobre qualquer coisa. Cristãos e ateus, né? É. O Google tem que ver o microfone do rádio. É, sim. É diferente do microfone do TVAI, agora sim. Eu entendo que todos somos iguais, ao menos é o que diz a Constituição brasileira, perante a lei. E eu gostaria que todos, todos, independente do cargo que ocupe, desde o mais humilde até o presidente da República, respondesse por seus atos de acordo com a Constituição e não ganhassem benesses sobre os mais diversos cítulos. Sabor irresistível, viu? Tu gosta do óleo. Qualidade que vão te surpreender. Experimentem as linguiças e as salsichões dos alimentos Castro. Figurifico Castro lá de Pelotas, viu? Tu não viajas para Pelotas, né? Não, não. A tua Planalto viaja para Pelotas? Não, de Porto Alegre, mas de Bagé. Ah, de Bagé. De Camacuã, de Santa Maria, de Iraí, de Santa Rosa. Então, está espalhado por todo o Rio Grande do Sul. Por qualquer lugar do Rio Grande se vê uma Planalto. Mas experimenta as linguiças e as salsichões da Castro, que são espetaculares, que estão disponíveis no Zafra, em toda a rede Zafra. Qualidade desde 1960. Bom, a inflação baixa, no meu entender, é isso que eu quero colocar na mesa dos senhores, que tem diferentes tipos de negócios aqui. Aqui já foi dito nesse mesmo programa que quem está pagando essa conta é o produtor rural. E é o produtor rural. Bom, então vamos ver. Que é o produtor rural. Que quem está gerando essa inflação baixa é a falta de consumo. As pessoas, por falta de poder aquisitivo, não estão consumindo. Porque a energia é subindo da maneira como está subindo. O combustível subindo, um negócio que nós passamos a vida inteira lutando para acabar com a indexação a qualquer coisa. Acabar com os indexadores. E o que é que acontece agora? O Pedro Parente arrumou um indexador para a gasolina e virou uma balbúrgia ninguém, mas sabe qual é o preço da gasolina? É um horror. E qualquer coisa que o Pedro Parente faça é aplaudido. Tirou as plataformas aqui de Rio Grande, levou lá para a China, porque lá é mais barato para a Petrobras. Quando a diferença entre o preço chinês e o brasileiro era só imposto. Era só reduzir o imposto aqui, manteria os empregos aqui, manteria a qualidade de renda aqui. Não, levou para a China. Vamos dar emprego para a China, o chinês precisa. Tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E o Brasil aqui não precisa gerar emprego. Então, tudo isso desemboca na questão chamada inflação baixa. E nós estamos aplaudidos e encantados. O que até não é suficiente para dar uma popularidade maior ao presidente Temer. Isso eu quero colocar para o debate, senhores. Bom, Paulo, senhor, eu sobre a inflação, realmente, se nós olharmos os últimos três anos, em 2015 era 12,5%, 2016 7% anunciado pelo governo e esse último ano 2,9%. Se você olhar, você não acredita que seja essa inflação, porque os combustíveis, energia, outros produtos, todos eles subiram muito dentro do ano de 2017. Agora, se você olhar o reverso, você pega os produtos comodos, a produção agrícola, os preços, todos os comodos caíram. Então, isso que ajudou a fazer uma média de inflação baixa. O arroz, que não é comodos, despencou. Um quilo de arroz alimenta quantas pessoas? O leite, por exemplo, é uma cadeia que vem sofrendo muito, que se não vier alguma reação no mercado, aí vai ficar muito produtor na estrada, não tendo mais condições de produzir. A própria comodos, que é um mercado internacional, a soja, tudo em cima do quê? De uma queda de preço dos produtos comodos, de uma queda de consumo também. O próprio supermercado teve uma redução a nível nacional de consumo. Então, isso aí faz uma média entre o alto e o baixo e dá uma média de 2,9. Agora, realmente, o Brasil sabe que quem tem sustentado a balança comercial é o agronegócio. É toda a cadeia produtiva, só que também nós temos que ver que os custos de produção, eles não têm baixado. Isso pode ter sérios problemas ali na frente também com a cadeia. Se o setor do agronegócio não tiver... O adubo subiu? Bom, aí o Mário que entende... Não, tu, mas tu que compra adubo? Não, eu sou consumidor, eu tenho que plantar com adubo caro, barato, mas... Mas subiu o preço do adubo? Eu te confesso que eu acredito que tenha baixado, né, Mário, nesses últimos anos, mas não baixado conforme baixou os preços dos comodos. Então, a inflação realmente está aí, mas no dia a dia o bolso consumidor não está vendo que é só essa inflação. Está em debate o tema. A inflação, eu faço algumas brincadeiras sobre a inflação. Quando os governos populistas incendiaram e vamos comprar e vamos gastar e vamos lá, a sociedade se endividou. E o governo, sutilmente, com esse grau de crescimento total, ele tem imposto. Esse imposto, o governo cresceu com o imposto. Veio a recessão e os números nos assustam quando a gente fizer um estudo da economia, olhando os governos no último período da Dilma. É absurdamente incrível o que esse país passou. Se continuasse aquele ritmo que a Dilma estava tendo na época, o auge dela, nós seríamos hoje tranquilamente uma Venezuela, para ter ideia do grau de situação que nós estávamos naquele período. O Brasil é um país forte, um país competente. Tem o setor primário muito bem organizado. E quando nós falamos setor primário, que é as commodities, não esquecendo que o Brasil também, que ajuda muito o setor primário e as commodities, é o minério. Porque, às vezes, nós não colocamos o minério junto com o setor primário. Mas é um equívoco que a gente faz de vez em quando, que é só a agricultura. O minério faz parte do setor primário. Bom, olhando isso aí, o que que houve? Houve a crise, a dificuldade, o pessoal passou de gastar. Só que o sistema de governo não parou de crescer o aumento de imposto. Quem tem empresa sabe disso. O imposto de renda é pesado, os impostos estaduais são pesadíssimos, os municipais estão rígidos, mais rígidos do que eram. E o empresário está pagando essa conta juntamente com o produtor. Aí tu tem razão. Agora, quando falam em commodities, a commodities baixaram no mundo inteiro. Não é privilégio no Brasil. Nós temos que entender isso. Porque, quando falamos em soja, é Chicago. Quem determina o preço do soja de Chicago? Só que um fator que nos atrapalha um pouquinho, até para alguns que não é do ramo entender, que em dezembro de 2016, o dólar é 3,4. Em dezembro de 2017, o dólar chegou a 3,16, 3,17. Isso, essa diferença está quase 20%. Isso representa muito para o produtor. Eu faço a pergunta, qual é o produtor que tem um lucro de 20%? Não tem. Então, ele perdeu esse valor no dólar. Quando chegaram os fertilizantes, a nível mundial, os fertilizantes, o ano de 2017, foi o período mais barato, talvez, dos últimos 20 anos de fertilizantes. E estou falando em preço mercado internacional, que é o custo nosso em dólar. Nós, produtores de adubo do Rio Grande do Sul, para um bom entendimento, nós importamos 100% do adubo. Nós somos 100% importadores de fertilizantes. Isso faz com que nós fizemos o quê? Pegamos o nosso custo, o nosso custo portuário, que é um horror, assusta quem souber disso, e colocamos a nossa margem, quando tem, e vamos para o campo. O que o produtor faz e deve fazer, que é confortável para ele? Ele tem que fazer um pensamento. Bom, eu preciso de X saco de soja para uma torada de fertilizantes. Nos últimos anos, dos 15 e 16, um produto médio de mercado custaria 15 e 16 sacos. Hoje, ele deverá custar em torno de 20 sacos. Isso é um aumento real para o produtor. Por quê? Os produtos nossos aumentaram no mundo em função. Dois fatores importantes. Como houve diminuição de consumo, fechou duas fábricas de potássio no Canadá. E a China, que é o maior consumidor do mundo, de adubo, e o maior produtor do mundo de adubo, com uma lei nova que foi criada pelos chineses, que não poderão usar mais energia de carvão, em função do problema ambiental. Fez com o quê? A China tem muitas fábricas pequenas. Essas fábricas não têm capacidade... Mas está aparecendo o Brizola, tu não vai dizer quem é que está pagando por inflação baixa? Bom, se tu me ajudar, eu posso, senão eu estou tentando chegar lá na inflação baixa. É que tu perguntou, é que tu perguntou do fertilizante. Não é a produção da economia? Eu estou te colocando na situação do fertilizante. Tu já conseguiu me atrapalhar, mas tudo bem, vamos em frente. Então, voltando à China, os chineses, eles diminuíram mais ou menos 30% a produção deles de matéria-prima. Em consequência, lei de mercado. Diminui a produção, aumenta os preços. Então, nós poderemos enfrentar esse próximo ano, ainda para o Rio Grande do Sul, a parte é bom, como não é consumidor forte de produto, mas a tendência do fertilizante é aumento no mercado internacional. Sempre lembrando, mercado internacional com o dólar do dia. E o dólar do dia, olha, o dólar bateu sexta-feira 3,31. Nós chegamos em janeiro, fechou a 3,16. Isso, quem olhar, tecnicamente, é um horror para quem trabalha com dólar. Então, reforçando o que eu falei, nós, infartizando o Rio Grande do Sul, 100% do nosso produto é dólar. 100% importado. Quanto à inflação, inflação é simples. Diminuiu o consumo, menos comida, menos isso, menos aquilo. Passou a inflação. Os juros baixaram, mas se você considera a inflação contra a aplicação da Selic, não mudou muita coisa. Quem faz a aplicação do Brasil? Quem que baixa e na ponta não responde. Os bancos não acompanham a baixa de juros. Mas, então, me respondam. Quem é o responsável pela inflação baixa? Quem é que sacrificou nesse país para ter a inflação baixa? É o consumo. Caiu o consumo, caiu. Caiu o consumo. Falta de poder aquisitivo. Mas, e quem é que está pagando essa conta, o esbrólico? Olha, quem está pagando a conta é a economia como um todo. O país, sem dúvida nenhuma. Eu não sou contra a inflação baixa. Pelo contrário. Isso é um fundamento econômico natural. A gente não é contra a inflação baixa, desde que tenha pleno emprego. Desde que as pessoas estejam com renda e consumindo. E aí vai morar nos Estados Unidos. Sim, porque aqui não vão ter perspectiva de se acontecer. Eu te diria o seguinte, naquilo, até com a licença dos companheiros aqui, saindo um pouco da questão do agronegócio e dos fundamentos da agricultura e da pecuária, eu me sinto mais à vontade de falar nisso na base do consumo do mercado automotivo. Que inclui até máquinas agrícolas e outros tantos aí que fazem parte do nosso segmento. E nisso, eu te digo assim, a questão da inflação baixa reflete, claro que reflete diretamente no juro, e isso reflete diretamente no mercado. Porque saibam os senhores que no mercado de consumo automotivo, por exemplo, entre 60% e 65% das realizações do negócio dependem de financiamento. Então, se nós tivermos um juro baixo, esse mercado anda melhor, naturalmente. Aquece. Claro que depende de outros fatores, poder aquisitivo, etc. Mas pelo menos esse fundamento fica atendido. Você está vendendo mais ou menos? Vamos considerar 2016 em relação a 2015. Muito menos. Muito menos? Muito menos. 2017, perdão. Em relação a 2017. O mercado, assim, se tu quiser fazer uma visão ampla, de 2014, exato. Obrigado pela ajuda. De 2014 para cá, no primeiro momento, nós chegamos a cair perto de 50%. Perto de 50%. É brutal. É brutal. Recuperamos uma parte disso e eu te diria que hoje devemos estar ainda 30% abaixo de 2014. É importante mencionar que muitas vezes, porque a imprensa, ela publica as coisas muitas vezes sem informação completa. Não que esteja, que não seja verdade, mas é quando fala que a indústria automotiva cresceu 20%, como esses dias eu li, ou coisa parecida, entenda-se que aí está incluída a exportação. Então, a indústria brasileira de automóveis, ela foi muito competente. Quando essa crise se abateu e que esse mercado foi derrubado pelos governos de esquerda, até Dilma, eles foram buscar mercados alternativos fora do Brasil. e conseguiram isso. Na América do Sul, tem vários mercados que acolhem o produto brasileiro. E conseguiu se recuperar razoavelmente. Mas o mercado interno, não. Pergunta, Tietchan. Paulo Sérgio. Eu não preciso estar chamando você, você debate para entrar. Pode interromper. Paulo, nós setorialmente, nós estamos... Ligar o ar-condicionado para aquecer mais aqui, tá? É, está bem. Parece que um está com medo do outro. Nós estamos vendo uma certa retomada. Parou de cair. 14 para 15 caiu muito, em todos os segmentos, mas, digamos, em alguns... 15 para 14? É, de 14 para 15. De 15 para 16 caiu. De 16 para 17, até o primeiro semestre, caiu também. E começou a retomar a partir do segundo semestre, alguns meses um pouco acima e outros estabilizados. Hoje, nós estamos vendo essa estabilidade em relação a 17, que foi menor do que 16, foi menor do que 15 e foi muito menor do que 14. Na área de caminhões, por exemplo, caminhões, ônibus, etc., mas caminhões, que é o maior mercado que existe de veículos, sem ser automóvel, mas de veículos de transporte, caiu para um terço, ou seja, caiu 66% de 14 para 15. E, este ano, a indústria está prevendo um aumento de 20% a 25% na produção e na venda para o mercado interno. Aí não é exportação. Na venda para o mercado interno. Então, isso é um sinal de alguma retomada. Agora, nós partimos disso com uma inflação baixa e essa inflação, aqui se falou nas commodities, acho que faz muito sentido, ela é baixa nisso. Setorialmente, muitas vezes, ela não é. Quando você depende de energia, você depende de combustível, o combustível está indexado ao dólar. E ele dolarizado, você pode ter um descolamento. O que é um absurdo. Tu não concorda com isso. É que você tem um descolamento entre a receita, que você produz em reais, e um custo que está dolarizado. Isso não combina. Sempre que você não conseguir indexar a receita e indexar o custo, você está em um cassino. Pode ser melhor, pode ser pior. E você não faz planejamento pensando em preços descasados. Não tem como fazer esse descolamento. Então, agora nós vimos aí, a gasolina subiu, num período em que a inflação é de perto de 3%, subiu 17%. E sem refletir nada. Isso que é interessante na inflação. É porque ela está colocada no mercado aéreo. Não que os itens, os itens que são compilados para determinar a inflação, são equivocados. Pois é, pode ser. No mercado aéreo, ela sempre foi indexada. O querosene de aviação, ele varia conforme a variação. Não, é internacional. É internacional. Não, e é internacional. Aí é internacional. Agora, você trazer isso para o combustível, onde a variação do preço do barril, ela está indexada ao dólar, mas tem uma série de outros custos que não estão indexados ao dólar. O próprio custo de produção que é feito aqui no Brasil não está indexado ao dólar. Então, digamos, quando você tem esse descolamento, nós vimos que subiu 17% para 3%, isso são quantas vezes mais, 5 vezes mais do que a inflação, em um determinado período. Isso não combina. Mas o fato é o seguinte, o fato positivo que a gente vê, é que nós estamos vendo, hoje a gente, como empresário, nós estamos vendo um otimismo no mercado. Não é um otimismo sem, digamos assim, algo espetacular, mas melhor que não seja, melhor que seja gradual, mas nós estamos vendo que tem uma certa retomada da economia, com a produção aumentando, com o posicionamento de vendas, maior prestação de serviço também, havendo uma certa retomada, o que eu acho muito bom. Acho que nós, finalmente, estamos indo para um caminho de recuperação. Espero que nenhuma outra bomba exploda a ponto de mudar esse rumo e a gente voltar à estabilidade novamente, que nós vivemos o ano passado inteiro assim, a economia vai bem, aí surge um escândalo aqui, um escândalo ali, um problema lá, aí estabiliza novamente. Acho que a iniciativa privada, a indústria, está fazendo com que, andando descolada desses problemas e retomando, até porque nós precisamos retomar efetivamente. Bom, eu acredito que todos nós vivemos de esperança. E a nossa esperança é de que o Brasil melhore. Mas nós temos um sério problema pela frente, que são as eleições. Nós não sabemos quem vai assumir o país. se vai pior do que está, se vamos ficar pior do que no tempo da Dilma e do Lula. Nós não soubemos. Estamos todos com esperança e rezando para que melhore. O custo burocrático... Tu acredita nisso, já que tu puxou um novo gancho aí, importante gancho, que é as eleições? Não, eu tenho... Tu acredita nisso, que o povo vai votar diferente do que vota sempre? Eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, eu tenho que encerrar a minha atividade. Tu acha que é justo o Hulk concorrer e ganhar, por exemplo? Vamos pegar que ele já disse que não é, o Luciano Hulk. Não, eu quero o melhor para o Brasil e tenho certeza que todos nós aqui... Ele é o melhor para o Brasil? Não sei, não sei quem são os candidatos. Não, mas tem que saber. O Dória é melhor para o Brasil? Não, eu acho... Quem é, no teu entender, o melhor para o Brasil dos candidatos que aí estão? Olha, para mim, aparentemente, aparentemente, nunca vi um debate com ele, é o Meirelles, que tem tráfego internacional e pode trazer dinheiro do exterior. O Brasil precisa... Tu queres continuar com a política rentista, bancária? Não, não. Deixa eu vou... Não, eu estou querendo botar fogo. Não, eu não estou dizendo... Tu gostas da política rentista e bancária, pelo que eu vejo. Não, eu estou... Não, não é isso. Não é isso, Paulo. Tu não coloca palavras na minha boca. Não, eu estou... Eu quero entender por que tu quer o Meirelles. Não, porque até agora é o que mais transmite confiança. Os outros todos estão envolvidos em problemas. Quem deles que não está envolvido em problemas? Como o Henrique Meirelles teve, o Lula segurou ele e não só segurou ele, como deu o status de ministro para ele. E foi um grave erro, então. Eu não estava sabendo. Não, foi uma manchete. O senhor até estava nos Estados Unidos e constatou isso, a questão das declarações de renda dele. Bom, lógico que esse... E como é que ele chega, seu ministro? Essa pergunta, então, que eu te faço. Porque é o primeiro, porque é banqueiro. Olha, se nós dependemos do banqueiro, o Brasil não acaba. E aí, mas, bom, nós estamos na mão do banqueiro. Bom, eu acho que essa eleição desse ano, ela vai ser uma eleição bem diferente das anteriores. Eu... Pode ter muita surpresa de algum candidato novo que aparece. Pode ter até um Luciano Huck, que não é conhecido, mas tem uma popularidade. Porque eu acho que o povo brasileiro, infelizmente, ele não... Na grande maioria, ele não tem uma visão global da economia. E você só olhar as pesquisas que tem, aí tem candidatos aí com altos índices de pesquisa que a gente sabe que não tem condições. Bolsonaro não tem condições? Não, Bolsonaro é uma pessoa que pode surpreender muito aí. Porque o povo está cansado de ver falcatrua, de ver roubalheira nesse país, de desmandos. E a pessoa que vem, que nem na época do Collor, vem um salvador da pátria, que o Collor nem conhecido era, e se elegeu presidente da república. E nós votamos no Collor. E votamos no Collor, com certeza. E pode ocorrer novamente esse ano aí. A grande maioria votou no Aécio Neves. Quem não votou no Aécio Neves, votou na Dilma. Com certeza. Os dois estavam errados. Com certeza. Com certeza. É, mas eu acho que, eu ouço muito essa acusação ao Aécio, feita como se fosse uma bandeira. A esquerda, principalmente, né? Não, não é a esquerda, é a realidade. Não, não, tá bem. Mas, especialmente, a esquerda nos assaca com essa história do Aécio. Só que na época em que se pôde votar no Aécio, ele era a única alternativa contra a esquerda e nós não sabíamos as peripécias dele. Sabia que ele era menino do Rio, só. É, mas... E gostava das coisas diferentes e tal. Ah, mas isso... Perdeu no seu estado e perdeu no estado que ele elegeu para viver, que é o Rio de Janeiro. Não, tudo bem, eu não vou defender, eu acho que... Não, inclusive, nós votamos errado. E vamos votar errado de novo. Nós votamos errado mais perto do que o Aécio aqui, aqui em Porto Alegre, por exemplo. Eu não, porque o meu título de eleitor é de Xangrilá. Aliás, até eu pensei que nós íamos discutir um pouco mais sobre a praia aqui. Que é o nosso momento, né? Mas... Já está terminando o veraneio. O quê? Para mim está na metade. E o resto do ano, como é que fica? Pois é, é com isso que contam os políticos daqui. Claro. Tu dobra ali na 407, vai embora, aí isso aqui fica abandonado. Adeus, Tia Chica. Ah, fica abandonado. O dia que nós tivermos aqui 2 mil votos aqui em Xangrilá, de veranistas, nós mudamos o destino desse município. Mas, voltando aí ao Aécio, eu acho que realmente nós votamos errado no Aécio. Mas nós sabíamos de tudo que ele fazia? Acho que não, né? Acho que não. Claro que não. Então, é errado, é votar o que tinha no momento. Exatamente. O que tem no momento? A alternativa era A ou B? É. Qual era que tu queria? O DUM sabia de determinadas coisas. E outras de outras... Era o diabo e a coisa ruim. Só que tu não sabia que a coisa ruim era ruim. Exatamente. Posso dar uma apetada agora o seguinte? Vamos ver dos homens que estão na lista. Eu acho, não só minha, de pessoas que convivem num mundo pouco fora do Rio Grande do Sul, nós somos uma pessoa pronta, preparada e competente. Chama-se Alckmin. Se fosse por decreto, nós tínhamos que votar no alto sem discutir nada. Concordo, Betinho. Agora, de resto, esses quadros aí, tudo são mais complicados. Falar no Meirelles, nós temos que reconhecer a carreira do Meirelles. Foi um menino mineiro, trabalhou no banco, fez uma carreira a nível mundial. Ele é um homem muito competente, sabe muito de economia, mas para administrar um país precisa um homem, um jogo, um pouco de jogo de política. O alto, infelizmente, não tem esse jogo político, mas tecnicamente, como profissional, profissional, que eu digo profissional de política, ele é, tanto que é a segunda, terceira... É o melhor homem que tem uma capacidade de administrar esse país. É uma opinião muito particular e de pessoas que convivem comigo exatamente dentro do alto. Esse seria o nosso homem. Eu só espero que o Pedro Teixeira não esteja escolhendo alguém da República de Santa Maria para ser candidato a presidente, de nome Paulo. Pedro, Pedro, vou te ajudar. Se não estiver de Santa Maria, Jaguari, Jaguari está à tua disposição. Precisa ter algum candidato de Jaguari, eu tenho gente lá. E se não tiver ninguém de Jaguari, eu vou contigo, não te preocupes. Nós, ali, da nossa terra, aí, nós subimos o que fizemos. Pedro. Olha, quem vai ser o próximo presidente, nós não subimos, mas eu torço que quem for o novo presidente possa ser alguém que garanta governabilidade, alguém que possa nomear um bom ministério, e enxuto o ministério, e está focado em trabalhar por um Brasil menos burocratizado, um Brasil com menos regra do que nós vivemos. Hoje, nós vivemos com tributos, com regras, com cumprimentos de tarefas dentro das empresas, que são tarefas que são para o Estado fazer, e muitas delas são burocracias que não levam a nada, não tem resultado nenhum, e todo dia nós temos uma norma nova. É muito difícil a gente dizer quem pode chegar lá, porque nós estamos em janeiro do ano eleitoral, e nós não subimos... O Estado que está aí, Eimael, Bastor Reinaldo, Marina Silva, Maria do Rosário, Luciana Genro, Bolsonaro, Lula, Alckmin... Mas com tanto nome, com tanto nome, vamos deixar chegar mais perto para iniciar esse debate. Hoje está difícil de se dizer isso, porque tem tanto nome, e que a gente não sabe quem chega lá. É muito difícil. Ciro Gomes também, enfim, você não tem o nome preferido nessa turma? Nós não chegamos nem no processo eleitoral. Saber de tantos nomes que tem, uma coisa, digamos, uma posição que eu tenho em relação a isso, você vai pegar o Luciano Huck, que você falou, que condição vai ter alguém como ele, ou como qualquer alguém que tenha popularidade, que saiu do nada, e que não tem um partido, que não tem uma estrutura, que não... Popular ele é. Popular ele é. O que não se sabe é a competência dele. Popular ele é, ele dá casa para as pessoas, ele tem um programa, agrada... Acho que até nem se elegeria, na minha opinião, mas, enfim, acho que tem que ser alguém que possa garantir governabilidade para o país. Mas, sem dúvida, sem dúvida, desculpe, Romano, mas é só assim, nós ficamos discutindo sobre nomes, dá a impressão de que esse ou aquele nome, por exemplo, como o Mário mencionou aqui, o Alckmin, não necessariamente é a preferência, imagino, mas é uma tendência de observação de quem tem a mais chance aliada à competência e possibilidades. Eu acho que Luciano Huck e outros nomes assim são excrescências do processo, são coisas excepcionais, são nomes excepcionais que não nos garantem nenhuma força política verdadeira. Agora, tu pega um nome como Alckmin, que não é o meu candidato ainda, eu não sei se lá adiante, quando as coisas se polarizarem, será, entende? Mas... Mas que parece o melhor nome do quadro do Alckmin. Vem cá, qual é o estado mais competente do Brasil? Qual é o estado que é a locomotiva do Brasil? Qual é o estado que leva esse país nas costas? Qual é o estado que se tornasse um país isoladamente e estaria entre as 20 maiores economias do mundo? Nós teríamos que continuar... São Paulo. Exatamente, São Paulo. E o Brasil deixaria de ser uma das 20 maiores economias do mundo? Exatamente, então, São Paulo é como a Califórnia para os Estados Unidos, então, se este camarada que está lá, eu não sei se... é três ou quatro mandatos já, né? É o terceiro. Terceiro mandato? E parece que ele tem um... ele entrou, também era vice, também, eu acho que é quarto mandato, viu? Ele era vice, assumiu... Fez um tampão, acho que ele fez um tampão. Fez um tampão, exatamente. Do Povas. Quatro mandatos. Ora, Cavalo ganha uma corrida é bom, duas é bom, três não sei o quê, quatro joga no Cavalo. Não, não é possível. Não é possível. Quando te colocaram em nomes, assim, ó, Alckmin, Hulk, pensa um pouco, Alckmin. Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é o símbolo da estabilidade, da segurança e de tudo que está errado no Brasil. Eu não sei... Dá estabilidade. Estabilidade na rua, né? Eu acho que sim. Olha os crimes. Eu acho que sim. É segurança. Eu acho que sim. Eu acho que seria um grande homem, grande nome na segurança. Ele não pode ficar longe de um governo. Nós precisamos dele, ou pelo menos do espírito dele. Eu sou favorável à ordem, ao progresso e à disciplina. Mas, realmente, falando seriamente e colocando os ingredientes numa balança moderada, pensada e responsável, o nome do Alckmin me parece o mais consistente até o momento. Só que nós não podemos esquecer que... Bairro Marge, também é candidato. Bairro Marge, ministro da Agricultura. Não podemos esquecer que quem for o presidente, ele não vai conseguir governar sozinho. Esse é o grande problema do Brasil, a estrutura e a cultura que nós temos. Ele vai ter que fazer composições com outros partidos para poder governar. E aí já começa a perder, vamos dizer, aquela essência da legitimidade que foi eleito pelo povo. Então, enquanto nós não mudarmos a estrutura do país, não mudarmos algumas leis... E eu tenho dito quem muda esse país. É o Senado, é a Câmara Federal, nos Estados, a Câmara Estadual. Será que no Brasil não tem 51 pessoas dignas, honestas e competentes para votar de senador? Será que não tem 513 pessoas que a gente pudesse ir lá mudar a Constituição, fazer umas leis mais claras, sem interferência ou sem aconchego? Mas tem, só que não serão esses os votados. Esses que estão aí... Não serão esses. Uma coisa que me chama atenção, Paulo, olhando esse dia o mapa dos governadores e dos deputados do Brasil, me chamou atenção lá, PP e PMDB, poucos governador, poucos... Eu digo, é, mas perderam espaço. Mas aí você olha as outras siglas, não é que... São as mesmas pessoas que estavam nesses partidos, mudaram de siglas. A grande vantagem é o seguinte, o PT, se o Lula não for candidato e não vai ser, vai virar um partido nanico depois dessas eleições. Quer garantir o cuidado e a segurança da sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed. Um serviço completo que garante velocidade, eficiência e qualidade em momentos de emergência médica. Tudo que a confiança e a tradução em cuidar que você precisa, a Unimed tem para lhe oferecer. Para sempre, você pode contar com SOS Unimed. Para saber mais, ligue o 0800-510-4646. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, este é o nosso plano. O Cremers está lançando a edição da Operação Verão com Saúde. Já fez no mês de janeiro, agora no mês de fevereiro, um carnaval muito ativo. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando a unidade de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Que trazem, já que estamos aqui. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinhos espumantes, viu, Pedro Teixeira? Tu que é um amante dos vinhos espumantes e outras cocitas mais, estão aí para todas as estações. E você encontra na Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Lá na Vinhos do Mundo, você encontra os vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de mil rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lipo César, 203 e da Getúlio Vargas, 1135. Com o consórcio de imóveis da Unimed, você consegue o conforto que a sua vida pessoal e profissional merece. Unicred. São Unicred. Obrigado, Ney. Ainda bem que tu és o meu ombudsman. Muito bem escolhido, por sinal. Eu só fiz um teste para ver se estava precisando de um ferro mesmo. E estava, e estava. Não, eu elegi ele. Eu elegi ele e realmente precisava te testar, porque já tu está no quinto programa aqui. Eu não sei se tu estava cuidando mesmo. Parabéns, Ney. Vou continuar contigo, tá bom? Depois dessa eu vou te dar garantia. Com o consórcio de imóveis da Unicred, você consegue o conforto que a sua família e profissionais merecem. Cartas a partir de 63 mil reais com até 200 meses para pagar. E a possibilidade ainda de ser contemplado por sorteio, lances livres ou fixos. Conquiste um novo espaço para o celular ou empresa sem juros, o que é importante. Saiba mais detalhes com o gerente de relacionamento da Unicred. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao nosso PHD Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelis, sócio fundador do Instituto Ocológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Berendência, presidente da Bienal do Mercosul, neste momento de saúde, meu amigo, Dr. Gilberto Schwarzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista em Oncologia. Tenho dito aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar cada vez mais na ciência. Pois há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Isso faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa, mas contra o câncer. Uma pesquisa recente, incluindo mais de 300 pacientes com câncer de pulmão, que foi apresentada no último Congresso Europeu de Oncologia na Dinamarca, que aconteceu há poucos dias, sugere que em certos tipos de câncer de pulmão, a imunoterapia pode produzir resultados superiores aos obtidos com a quimioterapia e com muito menos efeitos colaterais. Converse sobre isso com o seu médico. Mas, querem ir para a Xangrilá, então vamos. Eu fui radicalmente contra a construção de prédios aqui em Xangrilá. De burro, burro, era muito burro. A gente muda de opinião, muda. Eu sou favorável à construção de edifícios para deixar de ser burro, vamos deixar claro. Pronto. Traz um arquiteto aqui para o teu programa, pergunta. Mas trago, eu trago o debate desse assunto. Não, mas não é bem assim. Eu quero ouvir a opinião do Pedro, que deve ser contrária. Vamos lá, só vou ratificar. Eu sou a favor da edificação vertical, porque ela gera, na base, vida econômica. Paulo, em qualquer cidade do mundo, em qualquer lugar do mundo, você citou aqui em Nova Iorque, existem zoneamentos. Existe um zoneamento em que é permitido em umas zonas que não são permitidas. Em Porto Alegre nós temos isso. Nós temos bairros em Porto Alegre que não é permitido a edificação. Tem outros bairros que é permitido. Você citou o exemplo de Capão da Canoa. Capão da Canoa, não vou entrar no mérito, mas se caminhar pela areia, você vai ver que não tem mais espaço para estar na areia em Capão da Canoa. Mas e aí? Eu estou fazendo uma crítica? Não, tem um outro público. Em cada lugar você tem um público. E tem que ter um zoneamento, tem que ter um ordenamento. O plano diretor diz isso. Isso é outra coisa. Não, mas é isso que nós queremos, entendeu? Não pode ter construção de prédios. Mas nós temos construção de prédios. Mas temos, é limitado. Mas nós temos construção de prédios aqui. Tem áreas... Eu sou liberal. Tem muitas áreas aqui em Xangri Lá, no Balneário de Atlântica, na Praia de Atlântica. Tem muitas áreas que são permitidas construir prédios. Muitas ou poucas. Eu não sou contra a construção de prédios ou não prédios e etc. Agora, tem que haver um ordenamento. Tem isso no plano diretor. Só que muitas vezes as pessoas tentam colocar em choque o ter e não ter. Nós temos. Deveria ser diferente? Deveria ser um pouco mais alto? Deveria ter mais espaçamento? Eu acho que deveria ter mais espaçamento entre os prédios, sim. Deveria haver mais espaçamento. Deveria os prédios estar... Não seria um paredão horizontal. Deveriam os prédios terem, digamos, entre si, um espaçamento. Talvez um andar mais ou outro andar a mais, mas desde que houvesse um espaçamento. Agora, tem que haver... Notoriamente, tu sai da divisa de Atlântica com o Capão. Aqui que era para ser a Finesse, não é. E lá é a Finesse. É o Sardão maravilhoso, limpeza espetacular, ajardinamento. O Natal estava toda enfeitada, a cidade de Capão da Canoa, lindo. Saí daqui não tinha nada. Mas isso não é... Problema de gestão ou é problema de... Isso não é por causa dos edifícios, Paulo Sérgio. Nós temos aqui a maior arrecadação. Em Xangrilá tem a maior arrecadação per capita de IPTU. Sim, vai para onde, Sinti? Bom, é uma pergunta que não está fazendo para a pessoa errada. Tem que perguntar para quem faz a gestão disso. Agora, hoje... 8 mil? 8 mil. Hoje, pela primeira vez... E tem 900 funcionários da prefeitura. Mais? Mais? Tem mais de mil. Mais de mil. É uma questão de gestão. Tu elege um prefeito dentro da prefeitura? Pela primeira vez, nós vimos que a diferença... Nós podemos comprovar a diferença do calçadão, do calçamento, vamos dizer assim, aqui da Beira-Mar, que mudou totalmente o perfil da Beira-Mar com um calçamento decente, com uma calçada que não é um calçadão... É uma calçadinha. É, mas... Mas ficamos felizes. Mas ficamos felizes, você pode caminhar ali, que você não tinha isso. Não tínhamos nada. Nós não tínhamos isso, hoje nós temos isso. Então, foi investimento, esse arruamento e etc., a prefeitura respondeu com isso. Agora, não é porque tem prédio ou porque não tem prédio. Mas eu, 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 Paulo, eu acho que... Vamos continuar no ponto final? Vamos continuar, porque eu tenho que chamar agora a Gimo e a FCDL com Q Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final, eu vou continuar com o debate, com as opiniões finais. Eu quero te ouvir, né, Manu? Bom, Paulo Sérgio, eu, como foi colocado aqui em algumas posições, eu vejo que cada município ou cada baldeário tem que ter a sua política. Eu acho que a política de Xanglá, eu concordo que haja preservação de não construção de edificações altas, porque quem quer morar em apartamento, então procure, ou quem quer construir, vai em outras praias. Aqui se tem uma qualidade até melhor. O que não dá pra admitir é que uma administração municipal, se passa ano, dois, três, dez, quando você vem, a rua continua a mesma com os buracos, a limpeza. Quer dizer, isso é uma questão de gestão. Eu acho que, olha, o próprio planeta Atlântico, que foi falado aqui, eu acho que valorizou muito os condomínios. Claro que tem o inconveniente de duas, três noites aí de barulho, mas o que valorizou a praia, o que botou Xanglá no mapa antes e depois da planeta Atlântico. Então, eu acho que o modelo de Xanglá é muito bom. Eu tenho casa aqui, você tem facilidade pra chegar à praia, na praia você tem espaço suficiente, sempre tá lotado. Enquanto as aglomerações e os edifícios realmente geram todos os problemas de saneamento, problema de espaço. É um modelo diferente, eu acho que cada um tem que escolher, eu acho que o modelo de Xanglá tá muito bom. Mário Deroza. Bom, eu já morei em Xanglá, agora eu moro em Atlântico. Às vezes o pessoal se confunde, Atlântico é município ou é Xanglá? Xanglá é município, Atlântico, entre elas seria um bairro de Xanglá. É um balneário, balneário de Atlântico. Um distrito. Balneário de Atlântico. Quando qualquer pessoa vai comprar uma casa, principalmente pra lazer, coisa parecida, ele vai lá comprar uma casa. Bom, aqui não vai ter edifício, aqui vai ter isso, aquilo. Tem que existir um plano diretor e a pessoa que compra tem as suas garantias de, pelo menos, 20, 30 anos, vai estar protegido em cima de um plano diretor. Agora, eu não posso vir aqui na praia, comprar uma casa, no mês seguinte, eu, por um motivo qualquer, vou construir um edifício do lado. Perde o sentido da tua casa, do teu investimento que fizesse ali. Mas quando eu conheci Xanglá, primeira vez eu vim aqui, eu trouxe dois amigos meus de fora, eles ficaram encantados com o Xanglá. Casas bonitas, tudo jardinado e não tinha um muro, não tinha uma cerca. Era lindo. Isso aqui era um jardim. Em função das situações que se criaram, é muro, é cerca, é segurança, perdeu um pouco o jardim de Xanglá. Mas eu acho que é uma cidade muito bonita e tenho certeza que qualquer um que goste de Xanglá, esteja em Xanglá, não quer paredão de edifício dentro da situação. Eu quero. Mas é um direito de ter um. Paulo, você trocaria a tua casa por um edifício, morar em um apartamento? Estragaria tudo o que nós falamos até a pouco. Xanglá é Xanglá, Xanglá é Xanglá. Mas a discussão maior aqui, nós moramos em condomínio, o nosso condomínio e com certeza todos em condomínio, a prefeitura não nos ajuda em nada, não é isso? Zero. Nada. Eu pago o IPTO de Xanglá aqui mais caro que o meu de Porto Alegre e a prefeitura sequer não é capaz de fazer nada, nada, nada. Olha quantos condomínios tem Xanglá, qual a arrecadação de Xanglá. Aí vem a história discutir, quantos funcionários tem Xanglá e o retorno, como ele falou agora, retorno é zero para nós. Meramente, ficamos 60 dias aqui que a gente curte e o retorno que a prefeitura nos dá é muito pequeno. Essa discussão que a gente vai ter que evoluir para frente, para o nosso futuro prefeito, que vai ser esse ano. Fala, meu amigo. O Fernando Esbólio foi líder de audiência no Rádio Gaúcho, para quem não lembra, hein? Quando trabalhava na Rádio Pampa. Quantos anos faz? Isso foi em 1971. Lá nos primórdios da Rádio Pampa. Lá no Alto da Bronze. Depois na Otávio Rocha. Mas, continuando aqui o que os colegas falam aqui sobre Xanglá, eu gostaria de dar um enfoque. Realmente, o Mânica tem razão quando diz assim, a vocação do lugar aqui é residência unifamiliar. Querer construir edifício aqui, principalmente nos bairros onde existe residência unifamiliar, isso é uma excrescência. Eu diria até que é um ato de terrorismo social. Ato de terrorismo social. Os caras favoráveis às liberdades. Um liberal, dizem-me. Não, mas não pode. Existe uma vocação do lugar, entende? Eu já acho que terrorismo é quem não quer fazer. Não, mas não pode em lugar... Eu estou te olhando ali, eu já estou te vendo até de burca. Parece um talibã. E como ele disse, se tu queres ir para um lugar, para uma edificação vertical, tu tem que ir onde tem vocação para aquilo. Espaço lateral, afastamento, aeração, estrutura sanitária. Não é aqui, na beira da praia. Isso aqui foi concebido pelo senhor Antônio Casas, em 1950, aproximadamente. Implantado em... Ele e o AJ Renner. Isso, implantado em 1953, que eu estava aqui na inauguração, no Hotel Atlântida. Fica aqui, eu era pequeno, evidentemente. Aqui, eu estou te vendo. Aqui na frente. E em 1953 foi a implantação disso aqui. E a concepção disso aqui está no livro. Atlântida tem um livro. Absolutamente residências unifamiliares. Então, aqui na Avenida Central tem essa exceção para os prédios e está muito bom assim. Não me venha tu e algum outro mais aí, querer colocar edifício no meio das casas. Eu estou inteiramente alinhado. Mas esse é um interesse econômico teu, porque tu quer enriquecer no teu terreno. Não, senhor. É, e dos outros não. Tu não quer que os outros não. Tu não quer que os outros venham. Eu quero que todos tenham essa possibilidade. Que todos tenham essa possibilidade. Mas aí é impossível. Então vai para Nova York. Quem? Vai para Nova York. Não me manda... Tu me banca lá em Nova York ou vou? Ah, viu? Não, o que tu ganhares no teu terreno, tu pode ir para Nova York. Olha aqui, vou te dizer uma coisa. Vou dar uns números aqui para vocês interessantes. Quem é contra? O Pedro já disse. A maior arrecadação de IPTU per capita do Brasil. Deixa eu ver lá. Onde vai o dinheiro? 102 milhões de reais arrecadados este ano passado. 102 milhões de reais. Condomínios, 17 mil unidades, 17 mil casas, 17 mil famílias, pagando IPTU e toda a geração econômica que isso importa. Sem custo para a prefeitura. Custo zero. Não recolhem lixo, não tem a luz pública dos condomínios, nada. Tudo é pago pelos condomínios. Ou seja, entrega essa praia toda aqui, toda essa região de Xangrilá para um bom síndico de condomínio e não precisamos... Olha, meus amigos, eu fico me lembrando, se fosse hoje, nós não teríamos veleiros, não teríamos jangadeiros. Aquela ilha dos jangadeiros, tu acha que existiria? De jeito nenhum. A vanguarda do Otávio não ia deixar o quê? Invadir o Guaí e o Guaíba? Fazer uma ilha ali? Mas que é isso? Não é a vocação da região? Não, mas não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? É a vanguarda do atraso. Eu quero para frente, eu quero progresso. Parece que tu está fazendo o lobby... Você está fazendo o lobby para o Sinduscom. Não tem nada a ver com o Sinduscom. Não, não. Não, não. Quando é a tua férias? Nem sei dizer que o Sinduscom é para agora ou para... Quando é a tua férias? Eu não tenho férias. Não tem, não. Podia tirar a férias do programa e algum de nós assumir aí para fazer o contraponto. Mas, tuta, vocês estão aqui. Fazer o contraponto. Eu nunca soubeu sozinho no programa, agora não é a minha opinião. Eu não sou apresentador, eu sou debatedor. Tu é um difusor aí da desordem urbana? Da desordem urbana, está louco. É louco. Eu sou o difusor do progresso, do desenvolvimento. Se fosse vocês, não teríamos os jangadeiros. Vão o Taim, estando o Taim, destruir aquilo, a vocação aquilo lá é das pacas, do janaraca, das capivaras. O Mânica expressou bem. É a vocação. Essa praia, quando foi construída, foi dada uma vocação para ela. Ninguém é contra. A vocação que Deus deu para o Taim era para a natureza, era para os animais. É a vocação. Não dá para misturar as estações. Sérgio, até parece que tu não está gostando mais de Atlântida, hein? Eu adoro Atlântida, Deus. Vivo Atlântida. Estou aqui, não tanto como... Estou aqui desde 78, morando no mesmo lugar. Graças a Deus. Morador de rua, Paulo Sérgio. Morador é... Graças a Deus. Bem entendido. Bem entendido. Morador numa rua. E aí, Lu? Não, eu acho o seguinte, vai descaracterizar a praia? É o primeiro problema. Eu me lembro daqui, quando o Lutzemberg esteve aqui, fazem anos... Ah, então o Lutzemberg deu os pareceres. Não, não, não. Queria dar... Ah, então tá bom. Então, agora está justificado. Não, não, não. Justificou. Me deixa concluir. Não, me deixa concluir. Eu fui o terrorista da esquerda urbana. Foi o precursor da vanguarda do atraso urbano. Vanguarda do atraso urbano. Não, não, não. Ele apresentou uma sugestão para os esgotos daqui, transportar para as lagoas através dos aguapés. Ninguém quis fazer porque não era uma solução econômica. O que que entende solução econômica? Aonde aqueles que estão no poder vão se beneficiar? Era uma solução barata e tudo. Eu não sou contra. Eu acho que nós temos os ecos chatos. Temos, e muitos, mas não dá para querer mudar uma vocação. Cada um tem uma vocação. Esse é o meu entendimento. A tua vocação e do edifício, a pergunta é, então, por que tu não mora no edifício? A vocação... Vanguarda do atraso tem em qualquer nível. Bom, Sérgio, não é excludente. Hoje nós temos edifícios. Temos edifícios. Só que tem zonas que sim, tem zonas que não. É um zoneamento. É um zoneamento. É o que nós temos aqui. Agora, nós temos uma praia aqui de Atlanta que é fantástica. É a que melhor se desenvolveu nos últimos 30 anos, é Atlanta. Agora, com esse perfil dela, Capão da Canoa se desenvolveu com prédios também. Capão da Canoa tem prédios lá. Pedro, só uma pergunta. Por que que as 17 mil moradias em condomínios horizontais fechados vieram para cá e não para Capão? Eu quero que... Tem espaço aqui para isso, porque tem essa vocação. Claro, por causa da vocação unifamiliar das residências. Mas vocês não podem dizer que a Capão da Canoa já tem 15 condomínios horizontais? Tu quer morar num edifício? Nós vamos resolver o teu problema ali, pedir autorização para tua esposa para te tirar tua família dali. Moro em condomínio, moro em condomínio horizontal em Porto Alegre. O mais antigo de Porto Alegre, aliás, que é o Jardim do Sol. Eu moro no Jardim do Sol. A rua do Paulo Sérgio é proibida construir edifícios porque eu moro ali. Tu quer, olha, só tu que quer, tu vai perder os amigos. Agora, eles adoram, eles ficam, eles sentam ali para olhar os cômodos. Não podem mexer nos cômodos. Aí está lá o Caburea, fez aquilo que é atração turística. O que ele fez, está respondendo o processo até hoje. Fez um negócio lindo, espetacular. Isso é outra coisa. Ele não construiu edifício. Ele fez casa. Olha. Casa. Olha aqui, olha. Ruga, o teu passaporte aqui, olha, lá para o Aqualocos. Que vem outros Aqualocos. Eu sou pelo desenvolvimento, pelo progresso. Eu não sou da estagnação econômica. Ninguém aqui é da estagnação. Nós queremos é manter a vocação. Você tem parque aquático, tem área coberta, tem água com diversão e tem fazenda. Aqui está o Pedro Deixeira. Tu não tens neto ainda, né, Pedro? Pois é. O Ruga estava recebendo e eu estava imaginando para quem eu iria destinar. O Luiz Coronel me pediu mais para levar as sobrinhas dele. Eu já conheci do Luiz Coronel umas 200 sobrinhas. Vocês lembram do Sobrinhas do Capitão, né? Aquela revista? Sim. Sobrinhas do Capitão. Pois. Eu vou escrever o livro As Sobrinhas do Coronel. É um monte de sobrinhas. Meu neto vai gostar muito. O Vicente. Passaporte aqui na estrada do Mar 50, Neimane, cara. Obrigado. Mário, tu não te comportou bem, tu não vai ganhar. Fernandinho, obrigado aí. Ô, Paulo, já que o Pedro falou na neta... Nós estamos encerrando. A gente vai levar para minha filha. Ah, para tua filha. Para o Jô. Vou levar para minhas netas. Minhas netas. Eu tenho coleção de netas. Ô, Fernando, depois nós vamos conversar em particular sobre... Sobre as tuas férias? Tu sabe que o nosso grande chefe é meu amigo, né? O Otávio do Mítico André. Exatamente, certamente. Ele me daria... As tuas férias eternas por causa disso? Não, eternas não, mas uns 30 dias pelo menos... Ele tem casa aqui, Otávio. Pelo menos uns 30 dias para desmontar essa tendência. Mas eu nunca dou a minha opinião sem ter opinião contrária. Eu sei. Às vezes dou a minha opinião e todo mundo é favorável. Não, tu és um grande profissional. Esse programa tem sucesso por causa disso. Mas eu dou a minha opinião. Eu não sou apresentador, eu sou debatedor. Obrigado, Mário. Obrigado, Ney. Obrigado, Pedro Teixeira. Humberto Ruga. Nós retornaremos sempre que segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, com mais um Papa Debate. Especialmente aqui, diretamente da nossa Atlântida, progressista, desenvolvimentista. É isso que nós queremos para o futuro. E unifamiliar. Que venha um prefeito que pense, assim, o futuro da nossa... Chegue lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Iban Rissul. O grande banco do sul.